Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão eu faço esta oração Santuário em Teu louvor Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão eu faço esta oração Santuário em Teu louvor Pois só Tu, Senhor, vem me salvar Transformar meu coração És Tu, Senhor, que conheces as minhas fraquezas Dando-lhe forças com as Tuas mãos Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão eu faço esta oração Santuário em Teu louvor Livra-me, Senhor, das tentações Purifica o meu ser Enche-me, Senhor, Jesus Com o Teu Espírito Transporta-me Transporta-me, ó Pai Com o Teu poder Com o Teu poder Com o Teu poder Com o Teu poder Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão, com gratidão, eu faço esta oração, santuário, vem teu louvor, faz de mim Senhor, um santuário, puro e santo, e verdadeiro, Com gratidão, com gratidão Senhor, eu faço esta oração, santuário, vem teu louvor, faz de mim Senhor, um santuário, puro e santo, e verdadeiro, Com gratidão, com gratidão, eu faço esta oração, santuário, vem teu louvor, santuário, vem teu louvor, santuário, vem teu louvor.